Se tem uma coisa que eu não suporto nesse mundo, são os meninos. Você acredita que o meu irmão e os amigos dele entraram no meu quarto e pegaram o meu tênis que minha madrinha trouxe de Nova York? Sabe pra quê? Pra fazer baliza num campo improvisado no meio da sala da minha casa. Não consigo entender como eles podem ser tão infantis, além de poucos mal-educados. Tá, eu sei que um dia eles vão crescer, mas enquanto essa fase não passa, eu vou levando eles, é na base dos cascudos mesmo. Alô? É, Juninho, é? Como você tá, homem? Eu tô em casa, e tu? Apoio, vai pra casa, vai. Oxente, eu tô em casa agora. Mas, rapaz, vem lá pra casa, Juninho, eu tô em casa. Tá, mãe, não deixa não, é? Mas, diga, mãe, que tu vai vir aqui. Mas, rapaz... E tu não vai vir aqui, não? Mas, tu me prometeu, né? Vá pra casa, vá. Vá. Misericórdia, homem. Tu não foi pra escola hoje? Pois eu vou dizer a tua mãe, tu vai ver. Apoio, tchau. Tchau. Tchau.